Nerds, fãs de JORGES! Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. Recentemente soltei no canal um vídeo sobre snipers. Na verdade, o principal propósito do vídeo era falar com vocês sobre como gerenciar o drop da X-50. Nesse vídeo a gente conclui que a X-50 é a melhor de todos os snipers, objetivamente e definitivamente. Não tem mais discussão, a X-50 é superior a HDR. E olha isso, vindo de um cara que jogou muito tempo de HDR. E eu estou trazendo para vocês aqui um vídeo onde eu mostro a aplicação do que a gente estudou naquele dia, fazendo aquele vídeo, que é a compensação de mira da X-50. Esse aqui é um kill a 350 metros de distância. E eu vou mostrar para vocês como é que eu cheguei nessa conclusão de atirar ali, por que eu atirei ali. Bom, primeiramente o meu time utilizou aqui um Orbital e o Wave, um Advanced Wave, então a gente tinha visão de tudo. E eu vi um reizinho, estava marcado no mapa, ali na frente. Eu vou passar para vocês o clipe primeiro e depois eu explico qual foi o processo de tomada de decisão e por que eu acertei os dois tiros sem pestanejar. Vou dar um nesse cara aqui. Tchablau. Essa foi a primeira vez que eu atirei de AX-50, depois eu pego mais dois caras ali embaixo. Foi a primeira vez que eu atirei de AX-50 a mais de 200 metros, depois que eu fiz aquele teste. E basicamente eu vou mostrar para vocês como é que a gente chega nesse resultado, beleza? Bom, primeiro você tem que considerar que eu estava, eu pensei que estava mais ou menos na mesma altura do meu alvo, tá? Então, na verdade ele está um pouquinho para baixo até, mas eu estou no topo do estádio, ele tem um morro aqui e ele está no segundo andar de uma casa. Eu não tenho visão direta para ele, eu não sei se foi através da parede, eu só sei que o reizinho estava espotando para ele, o brotherzinho. Veja só, o seguinte, a seta fica no meio aqui, né? Desagradável isso, mas... Bom, queridões, eu peço desculpa lá na Twitch, não dá para falar sobre a mira nem mostrar porque a setinha da live e do VOD fica em cima. Mas basicamente o que acontece nessa jogada aqui é a seguinte, eu tinha a distância que era de 335 metros, porque eu marquei o cara do reizinho, eu marquei no mapa e mostrou para mim 335 metros. Eu sabia a localização dele, eu sabia que eu tinha um ângulo para lá, reto, beleza? Como eu mostrei no vídeo, a primeira, esse é o segundo retículo da HDR, eu vou mostrar isso depois para vocês. Se vocês usam o primeiro retículo da HDR, quando você dá zoom, a cruz aqui ela aumenta, ela dá zoom também no retículo, é muito bizarro. A segunda, ela mantém o referencial. A gente aprendeu no vídeo do Ogro que aqui no tracinho de baixo é o drop relativo a 200 metros, ok? Então, eu sabia que o meu alvo estava aqui e era mais ou menos 330 metros, beleza? Eu mirei no 300. Por que eu mirei no 300 e não puxei mais aqui? Porque eu estava em uma elevação ligeiramente superior a de onde ele estava. Então, eu falei assim, ah, eu estou em uma elevação superior, ele está 330 e pouco, 340, vou dar no 300, que é o segundo risquinho aqui. Dá para a gente dar um zoomzinho se vocês quiserem ver. Então, o primeiro risco, né? A gente tem essas referências na mira, não é à toa. O primeiro risco é, a 200 metros, você compensa o drop completamente. Se você pegar o alvo a 200 metros e dar um tiro mirando com a parte de baixo aqui do risquinho, você vai dar um headshot no cara. E aqui, 300 metros, tá bom? Você pode estar estranhando dessa distância aqui ser relativa a 200 metros e essa mesma distância aqui ser relativa a 100 metros. Mas você tem que lembrar que durante os primeiros 100, 120 metros, a bala da AX-50, ela simplesmente não tem drop. Ela é retona assim e depois é que ela começa a curvar. Então, essa compensação aqui dos 200 metros, ela é relativa a essa parte e depois a gente vai compensando mais e mais. Então, eu mirei com essa parte aqui, como eu mostrei para vocês, dos 300 metros e dei um tiro que eu não acreditei que ia pegar. Eu falei, ah, 200 metros, 300 metros, a gente mediu isso, mas eu não sabia se o cara estava atrás de parede, eu não sabia se o cara estava deitado, eu não sabia, eu realmente não tinha visão, né? Eu tinha só a marcação no mapa, eu tinha só essa noção. Tanto é que vocês podem ver no clipe que eu dou o tiro e viro a sniper para a direita. Eu tiro a sniper como se eu não fosse dar outro tiro. É tipo assim, eu falei, ah, né? Vai aqui. Bom, dou o tiro e tiro a sniper para a direita e falo, ó. Uh, acertei! Acertei! Ó, 324 metros agora, eu movi, puxei de novo, mirei com o mesmo tracinho e xablau. Clipa isso, clipa isso, clipa isso, clipa isso! Então, essa é a maneira de você compensar tiros no jogo. Cara, a X-50 é definitivamente o melhor sniper do jogo, sem discussão. Já coloquei todos os argumentos no vídeo sobre sniper, sobre análise de sniper. Mas é um vídeo que eu acho que ficou um pouco confuso. E aí eu quis trazer essa partezinha, esse cortezinho, para dizer para vocês como compensar os tiros de a X-50. E você vai acertar, velho, bala demais. Então, não tenha mais medo da compensação, porque você pode usar o retículo número 2 e pode usar os tracinhos para referência. Querido dois, eu entrei no jogo super rápido aqui para mostrar para vocês as duas primeiras retículas da X-50 são iguais. E aí, dentro do jogo, vocês vão ver a diferença, né? No vídeo que eu estou mostrando, eu estou usando a segunda, você vê que quando eu dou o zoom na mira, o retículo não se altera, mas aí com a primeira é um pouco diferente. Bom, queridões, só para deixar muito claro aqui, dá uma olhada no tamanho da retícula, tá vendo? Talvez vocês não tenham percebido isso. Dá um zoom também, dá um zoom na lente e na retícula. Então, a sua referência, né, ela se mantém a mesma. Já na segunda retícula, ela fica sempre do mesmo tamanho, a sua referência para longa e para curta distância, ela se altera um pouco. Eu praticamente só uso a lente já com o zoom e aí se você usa a primeira opção de retícula para HDR, para a X-50. Você precisa redefinir as suas referências. Se você usa a secundária, você pode usar as referências que eu coloquei, beleza? Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra joga e como ogro. Coloca aí nos comentários se você já tinha essa manha para compensar o drop da X-50. Um beijo do ogro, até a próxima.